Pessoal, nesse vídeo de hoje, uma série aqui, vou mostrar três, uma univaga e três próximos diferentes no vídeo. Beleza? A primeira, você começa aqui a luta, agora vem a remontar a mão aqui na sua lapela. O que você vai fazer aqui? Pessoal, se ela deveria dar um B, dá para fazer. Você vai fazer o que? Vai abraçar o braço dele e trazer o braço de você. Você vai fazer hoje, entendeu? Ela está aqui. Você puxa, então ela pode pegar aqui, para frente, como se você vai empurrar a mão e você pega aqui. Ela já dá essa pressão. Agora você precisa sentir, se você abrir aqui em cima, não vai, ele passa. Também aqui embaixo, não vai. Ele passa para ela até ir, mas em cima, principalmente. Isso aí, olha. Então, você vê esse cara aqui, ó, a mão do cara já está alavando. Você gira para dentro, só empurra, os, entendeu? Então, ele pega aqui, quando soltou, você já passa, os, já pega. Beleza? Ele ainda tem que bater, já para ir e subir. Beleza? Assim, um novo. É dar guardas fechadas aqui, ó Às vezes o cara É ele fechar na mão aqui, ó Você faz o que? Puxar o ponto contrário Abraça O mata-leão No punho dele Você pega bem no começo do punho Aí é que você puxa uma guarda E aperta Que já finaliza Olha o pessoal aqui, ó Você puxou, abracei Ó, aí vai buscar a mão Aí daqui você só precisa Bota aqui a espadoneão Ou pode vir até pijão Fazer mais a lavagem aqui E finalizar De uma vez Ó Tá aqui show Você já pega, ó Traz bem aqui no punho E finaliza Beleza? Descer Com 100kg Ó Devagar Cabeça pra cá Ó Já tá aqui com 100kg Você deve ter mesmo Já dá a mão aqui Você vai fazer só o que? Vai esconder aqui o pernão O que você tá fazendo Vai fingir Dessa esgrima aqui pra ele, ó Vai querer ganhar essa esgrima Pra ele subir Você vai fazer o que? Vai abraçar Ó Porque abraçar Ele tem uma ideia de trabalhar No bíceps aqui, ó E eu vou fazer o que? Ó Fica o mata-leão Coloca o peso em cima Quando eu venho Pega o rato Agora não tá esperando Você troca aqui Essa esgrima O que você tá fazendo Ele vem aqui, ó Você joga por dentro Já Deixa eu travar Aqui Só Joga o peso Valeu Doce Doce Obrigado.